O que você está? O que você está? O que você está? Eu vou para o... Não quero! Eu vou para o ponto D e está a ser dominado O que você está? O que você está? Eu vou entrar no Humvee E eu vou fazer o Lonning E eu vou fazer o Lonning Ah! Eu estou com tanta merda Até espera ai! Onde é que você está? O que você está? Hoje a minha internet está no merda Querem entrar? Alguém entra? O Abelio e o... O Alessandro está aqui Ok Vocês estão a jogar? Eu estou a jogar Eu estou a jogar Eu vou pegar daqui Eu vou pegar daqui Abelio, Abelio Por isso está bem Está bem Está bem Superfírito Olha, é a me morri Um da minha equipa É do Fábio O que é que tu está? Onde é que tu está? O da minha equipa acabou de lançar o Lancer rockets contra mim e não estou lá muito bem Ou seja, estão a jogar com o Fábio Eu estou a jogar no B Vai para o B Vamos lá Morri Eu estou a jogar no B Quando estivés no B diz Estou na base Estou na base E o B está muito longe Mas pronto Eu ainda estou gravando Oh f**k Oh f**k O meu está saindo abaixo O meu está saindo abaixo O meu f**k O meu f**k Battlefield play for free Mas depois continua a jogar O meu f**k Oh f**k Outra vez There is a problem with your connection I have to wait I changed the camera to play more easily I have to wait Oh f**k Oh f**k I killed you That's the fire I have to wait I have to wait I can't wait What the f**k If you have to wait I will on the grap so of my time Building be able to go Olin The internet with 3 traces uellement The building Working I have to worry Eu vou com o tanque 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 Eu não sei Por que estamos a ser? Estou a ir Não por muito tempo Olha aqui o GG O que é este? Morri Caraca Eu não tenho isto Não, o que é que vai para o tanque Sério? Olha, eu vou entrar no outro jogo e vou estar tomando-me Olha lá vá Eu não consigo entrar nesse Mantenha-te Billy, mantenha-te outra vez Eu fui kickado Eu fui kickado assim e não consigo entrar Eu fui kickado assim e não consigo entrar Não é sim Depois kickado e consegue entrar outra vez Oh caraça Olha lá fora de Fabio Eu não, eu não te amo Eu já te matei duas vezes e não me montaste nada por isso T-Bag, mano F*** Esses gajos da EA é tudo a burro de esfolhaques, cara F*** 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 Eu não sei o que fazem Nem se que sabem fazer um jogo Play for free E mesmo assim Sai uma ganda jana Sai uma ganda jana Sai uma ganda jana É agora queria referir o nome Mas não posso Não tem outro, mano F*** F*** Aquilo que a gente referiu ontem na escola Que não podia abrir a boca É meu não É meu não É meu não F*** 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 Nível 10, você pode chegar ao 11 Estou a jogar desde que saí o Beto A jogar desde que saí o Beto O Beto acabou de sair há 5 minutos O que é o fio? Ok, acabou Fiquei em 6º lugar Fiquei em 4º lugar 6º Fiquei para ir em 3º ou 4º Fiquei para ir em 3º ou 4º Fiquei para ir em 5º Fiquei para ir em 5º Agora sim, vou meter isto para me meter em fullscreen Vamos entrar no carro Vamos entrar no carro Estamos todos aqui Sim Olha este carro, olha este carro Olha o problema com a sua conexão Fiquei Espera lá meu, está um gajo de pai Espera por mim, espera por mim não Consegui, consegui Sério? Quem é que está no carro? Eu não sou Quem é que está no carro? Quem está a conduzir? Eu também não Eu também estou a conduzir Eu vou entrar no Eu estou a te for a contra-esquerda Eu não vou ver Eu vou entrar no carro Eu vou entrar no carro Eu vou entrar no carro Continuem a capturar, continuem a capturar Mataram? 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 In your face? Eu não consigo entrar nesse mas consigo entrar nos outros O jogo vai ver? Eu toquei a... Ah, está a cento e tal metros Eu estou a voltar a entrar Vocês quando acabarem o jogo venham para onde estão Não Não Mas o patinho Eu não consigo, careco Veste... Mas o jogo é taralhoco Estou indo para o B Este papa parece o Viet Não Há uns ainda pior Não, consegui matar outro Estou a capturar o B Estou a capturar o B Estou a capturar o B Eu estou a capturar o B É o papo master, ah não, isso também está a utilizar a X. FAC! Ok, eu vou voltar a fazer signal para ir no top. Cuidado que este tem que fazer para o B forne-se. E-mail? Factor... Master... Vou levar na boca da onde? Intersense... É, outro. Alguém... Fui a Jardim. Hume. E o Guardian Simps. Morreu. Ful. 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 Ok, eu quero ser nigga. Pô, mas tem um yoke. Tu em que? e eu sei que eu provei, então eu provei eu tô a capturar e tu vou matar, tu não é capturar, olha a porta eu vou pôr com o meu aniversário é hoje é? é? eu já me peguei eu já me peguei eu já me peguei se está melhor eu vou nascer em 1900 ninguém diga porquê você vai nascer em 1900 ele vai nascer ainda é que ainda não nascer qual classe é que é melhor? deixa lá ver a sol para mim é melhor a sol para mim é melhor vai estar com a sol é? é? eu vou ficar um tipo nigga vou ficar bold é só para ser niggas niggas é? não é que os gachos matam? eu não sei eu vejo eu vejo é um gacho que estava dentro de um rango de estes agora para o termo ai? 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 eu tenho que sair eu vou aparecer o mister aqui eu não vou aparecer o mister aqui não é que eu não vou chegar com a sol vai vai master ai? não é não é não é eu estou dentro de um carro qualquer que alguém está a conduzir e quem não sabe conduzir É um asiático É um asiático É um asiático Isso é muitos asiáticos Há atropó E bateu no... OITARUSH Estás dentro do carro Estás dentro do carro Não estou a tentar entrar dentro de um carro Estás a correr atrás de um carro E estou na mochinha Só que sei Ok Ok Olha, podes ajudar ali com aquele gajo Já estás aí Ok, eu vou fazer mais um boneco Passar um por cima Ah não, não A minha conta foi para o carajo Porque eu utilizo a X Não 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 Estou a ir atrás de um gajo Que morreu Don't mess you bitch Oh, eu gosto da bala Eu esqueci Eu esqueci Oh, eu esqueci A arma que tu tens também Eu tenho o que? A arma que tu tens também Eu tenho o que? Eu tenho a arma que tu tens Eu vou buscar os reward Ah Eu não tenho munição Eu vou buscar reward Mesmo só porque Isto é mesmo só Só skill Ah, por acaso Não Já vai ver o que é que eu vou ganhar aqui no Daily Draw Carajo Eu ganho Ganho De facto que só me deu um dia Ok Vá E morrer outra vez Qual é que eu vou escolher? Qual é que eu vou escolher? Qual é que eu vou escolher? Ah Cyanis outra vez Ah, mas eu estou forte da gajo Vou escolher a ultima Ah, mas você está em sexto lugar Ok Eu ganhei Então Tipo, já fiz de conta que é mato Eu dei aqui para eu sou Pá Sete, seis Se for sem quilos, estava o pai em terceiro Eu estou aqui entre os meus colegas e ninguém me dá a merda de munições Ah Espera, eu dou-te Oh, eu dou-te não Tu és aí Eu já revivi na sequência e quantos deles não me ajudam Pá Lula, eu também já me ajudo Eu vou mandar pedir-lhes amizade ao Bill Eu não vejo Agora não posso, agora não posso ir Pois, mas quando acabar, né? D'amass 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 Acabou Nananã 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 C intellectual Carme Pai Nananã Não vou entrar dentro do carro Tem que entrar dentro do carro comigo Vem todos para B, vem todos para B, eu consigo capturá-lo Da B, da B, da B, da B vou para B, da B Toma Tô aqui na B, da B, da B, da B Tô aqui na B, da B com o carro Tô aqui na B, da B, da B, da B, da B É verdade É de matar É de pocacinho Pedro É o Fabio Homem Mila É esse nome Fabio Homem Fabio Homem Fabio Homem Ah É um só homem É um só homem É um só homem É um só homem Olha lá essa coitada minha já morreu Não dizes essa fama Gidei 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 É só um É bom Porque ele é negro Em a comunidade Dicou Ele era black Ele era Ega Ega é de street mano Ega é do street boy Eee Eeeee É É o que estava black Eeee Eee Cfff Cheat likes black dick Eee Calf Porco 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 Como é que sabe O que é que eu sei? Eu sei! É o Peelink Ela ameaçou a minha Então... Então você sabe Isso não é tudo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É o terceiro Alguém fala-me o sacrifício de adicionar com uma amiga agora Não Eu adiciono porque eu vou fazer um game battle Eu vou te só dizer como é que os inteligentes jogam Um gajo da minha equipa passou para mim Atropelou-me Atropelou-me E eu fui uns 20 metros para a frente Para onde a equipa deles consegui matar mais uma Já aceitei Já aceitei o teu Só que agora tipo meu battle field está a ficar todo lixado Então eu vou ter de fechar e vou ter de entrar outra vez Não responde é vilão Ok, eu... Meu nome é Top Master If you know what I mean Tchau Tchau